Na hora que me escutar Ver que isso não é drama Precisa raciocinar Que beijo não resume em transa Mas quem sou eu? Se quiser vir pra cá Vou me encontrar de ser na venta E se essa letra é pra te incentivar Mas se você mudar vai fazer falta Se seu vó me assentar Pode que eu te mato, parabéns Mas eu preciso de você No rão de valer, senta bem Agora senta bem Então sarra, então sarra Aponta no chão, aponta no chão Então sarra, então sarra Então sarra, então sarra Aponta no chão, aponta no chão Então sarra, então sarra A hora que me escutar Sabe que isso não é drama Precisa raciocinar Que beijo não resume em transa Mas quem sou eu? Se quiser vir pra cá Vou me encontrar de ser na venta Fiz essa letra pra te incentivar Se você mudar vai fazer falta Se seu vó me assentar Se seu vó me assentar Vou te criticar, parabéns Mas eu preciso de você No rão de valer, senta bem Senta, mamãe! É dançar, é dançar Aponta no chão, aponta no chão Dançar, é dançar O popozão, o popozão É dançar, é dançar Aponta no chão, aponta no chão É dançar, é dançar O popozão É dançar, é dançar É dançar, é dançar Aponta no chão É dançar, é dançar O popozão É dançar, é dançar É dançar, é dançar É dançar Obrigado.